E aí meus amigos, hoje o serviço vai ser outro, vamos derreter a cera para que a gente possa fazer a cera violada. Olha a galera aqui, nós estamos sem máscara porque esses homens aqui trabalham sempre muito, Juliano, Cordeiro do Mel, Pedrinho Brugio do Mel, Afonso, Trivelaro, todo mundo aqui é do Mel ou das abelhas, né Fábio? E aí galera, como é que é o processo? Minha função aqui hoje está sendo essa, pegar a talbinha molhada, mergulhar na cera quente, o Fábio que está do lado ali, está pegando depois que ela começa a esfriar um pouquinho, esprega ela da talba, né Fábio? Passa aqui para o Juliano e para o Pedrinho que é uma prática aqui que muita gente precisa saber e conhecer, né Pedrinho? Isso aí Aqui a cera está lisa, a cera lisa, aí aqui um ovelador Manual ainda, né Juliano? Isso Aqui ela constrói o ovelo para as abelhas começarem depois da continuidade nos ovelos, para depositar o mel, o pólen, fazer crias Pois é, passou do Pedrinho e do Juliano, o Afonso está junto com o Fábio tirando e o Jarbas, e aí Jarbas? O Jarbas está aqui, pega a cera de alveolada, coloca uma empilhadinha, quadra a talbinha aqui e corta, entendeu? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó E leva, pronto para o outro É, isso é o nosso estoque Todo mundo que está aqui hoje, essa galera aqui, nós estamos trabalhando em mutirão e algumas vezes já Desse mês começou esses dias, né? Mas a gente chegou a fazer uns quatro mutirão seguidos, entre cuidar de colmeias, né? E de fazer cera Qual a importância do mutirão? A gente sempre fala, né? A importância do mutirão é que vai render o serviço muito mais rápido Se tivesse só uma pessoa fazendo isso, imagina a mão de obra que dava Então a gente montou o circuito aqui para fazer, render o serviço Juliano, cera nova na piada, o que dá de resultado? Produção de abelha e consequentemente produção de mel, alta produtividade Tem muita gente que fala, né galera, que tem que economizar na cera, isso é verdade? Fala aí Afonso Claro que não, né gente? Quanto mais cera você colocar alveolada na colmeia, mais produção de mel você vai ter Mais quantidade de cria, mais quantidade de tudo Então é show de bola, gente Vamos fazer isso daqui, é o que você está fazendo hoje O nosso conhecimento e a nossa produção está aqui, na cera O mesmo que a nossa produção aqui na cera Pois é, outra coisa que é interessante dizer Quando a cera começou a escurecer um pouco no apiário É hora da gente trocar ela Por que trocar? Vou colocar aqui que fica mais, dá para ver melhor o pessoal trabalhando Por que trocar o mais rápido possível? Porque a cera preta, as abelhas já começam a nascer um pouco mais fracas Porque ela vai trabalhando a propolização, a propolização dos alvéolos e vai se fechando A abelha normalmente vai crescer menos do que cresceria E aí é fundamental o cuidado não só das melgueiras, mas das caixas também Não é isso galera? Isso aí né E aí aqui hoje nós estamos trabalhando um mutirão De quem são esses equipamentos? Da Aguia Mel A Aguia Mel é a associação que a gente trabalha Prefala presidente, dá um oi Quem é o presidente da Aguia Mel hoje? Afonso Pedrinho? Homem do dinheiro? Isso aí Qual o secretário ali? Secretário, Juliano O Fábio e o Jardim também estão na diretoria, não é isso? Conselho Fiscal Conselho Revolucionando Trabalhar com qualidade e aperfeiçoar muito mais ainda do que a gente vem trabalhando Por quê? O que a gente quer buscar com isso? Espaços melhores O selo que a gente tanto luta para que a gente possa colocar no mercado Estadual também, quem sabe nacional Galera, o que vocês tem para falar aqui? Mais alguma coisinha? É isso mesmo? Pois é, esse é o processo O processo que a gente vive no dia a dia da apicultura Começa aqui, na fabricação de selo Cada um hoje trouxe uns pedaços, né? Bem grandes de cera A gente coloca aqui para esquentar Derretendo E eu faço aquele processo que vocês viram Beleza? Quem puder aí, dá um like no canal Quem puder compartilhar, eu fico mais grato ainda Abraço a todos E eu faço aquele processo que vocês viram